O jardineiro é Jesus, e as árvores somos o que a gente vai enfrentar. Sério, uma árvore, véi. Pois é, senhoras e senhores, vocês não entenderam errado. Hoje, no Friday Night Funk, iremos enfrentar aí um oponente bem diferente do tradicional, porque no caso, o oponente da vez é uma árvore. Muitos de vocês me pediram pra trazer esse mod aqui, eu honestamente não faço ideia do porquê, mas eu estou aqui atendendo a pedidos como a gente sempre faz. Pela quantidade de pedidos que a gente tem recebido, eu imagino que a parada vai ficar mais bizarra do que a gente imagina. Porém, estamos aqui agora para descobrir se isso de fato é verdade. Nós jogaremos aqui uma versão traduzida para PT-BR, ou seja, teremos diálogos aqui, e essa tradução foi feita aí por um indivíduo chamado Nubizito, tá? Então, muito obrigado desde já. O link pra tradução dele vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, assim como o link do download do mod também. E bom, se vocês estão chegando agora aqui, não se esqueçam de deixarem um like nesse vídeo aqui pra fortalecer o trabalho que a gente tem feito aqui, porque, afinal de contas, são vídeos todos os dias a respeito de qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funk. Se você não está inscrito no canal, se inscreva aqui pra não ficar de fora de nenhuma novidade, porque isso seria bem triste, meu consagrado. Bom, de jeito isso, vamos ver do que se trata essa árvore bizarra que a gente vai enfrentar hoje. Pois é, exatamente o que eu pensei. Bom, senhoras e senhores, estamos aqui então com o mod Friday Night Funk. Árvore, tá ligado? É legal que o cara não fez nenhum tronco segurando o microfone, o microfone só está proliferando, ignorando a sétima, nona, décima primeira lei de Newton, tá ligado? Está voando lá dele, foda-se, tá ligado? Não existe gravidade mais. Bom, o fundo, pessoalmente, aqui, o desenho em si, parece um desenho que eu fazia na quinta série, então eu já gostei pra caralho, tá ligado? Bem coloridinho. Bom, ah, olha só, ele botou na boca o microfone. Ah! Não tem essa coisa errada, não. Bom, estamos aqui agora na tela de... O boyfriend está basicamente com a minha reação olhando pra cara desse modo, tipo, mano, é uma árvore. Você está me zoando, velho. What the fuck, tá ligado? E a árvore... Eu acho que o buraco da árvore, a casa do alvo e os esquilos, tá ligado? Acho que vai ser onde vai sair a voz do bagulho. Qual que é a lógica disso? Isso é maravilhoso, tá ligado? Eu adoro coisas sem lógica, sem nexo, sem porra nenhuma. Bom, mas dá pra ver que a arte aqui está diferente, então bem bacana, legal? Vamos aqui no Store Mode direto, tá? A gente está jogando a Cage Engine. Já sabem que massacrindo as teclas está permitido hoje, né? Bom, vamos descer aqui, então. E aqui temos a... Por que tem um pato aqui? Quack? Tem um... Tem um pato aqui. Tem um pato aqui. Tem uma semana pato. Tá. Eu vou ver essa semana pato depois, tá ligado? Eu não sei o que que é. Ducknie125 o nome e o nome da música é Quack. E tem um pato embaixo. Parece ser fofo. Bom, mas aqui é o que a gente realmente quer ver, tá? Dá pra ver que não tem desenho ali da árvore, no caso, pintado do lado esquerdo, como são nas outras semanas, né? E temos três músicas aqui. Trunk, que seria algo como... Eu não sei se é galho, é alguma coisa relacionada à árvore. Aviso, né? Que seria basicamente um aviso mesmo, né? E... Revolução. E esse é o nome das três músicas, tá ligado? E o nome daqui da semana é Team Trees, tá ligado? Time das árvores, velho. Ixi, Maria. Fizeram um time de futebol com as árvores lá na Mata Amazônica. Tá ligado? Bom, vamos aqui no hard, porque... Tá na chuva pra se moéar, tá ligado? Bom, não sei se vai ser um modo difícil também. Mas a gente vai descobrir agora, né? Da melhor maneira possível. Meu Deus do céu, velho. Rapaz, velho. Que porra é essa que eu tô vendo? Cara, essa árvore tá parecendo uma aranha, velho. Quem é aquele ali atrás do boyfriend que tá morto ali, tá ligado? Tem um maluco morto ali, não sei. Parece um pai de família todo estourado enquanto a criança tá na cabeça dele, assim, mexendo... Sei lá, velho. Bom, vamos ler o diálogo, então. O que faz que eu faço pra árvore? Oi, mãe, mãe. Que garota fofa você tem aí, amigo? São comprometida! Ah! Agora você não me trocou pra um furry numa pista de dança, obrigado. Sim! Ah, até o boyfriend fala agora. Ficou puto. Ele ficou puto por causa de uma árvore! E todo mundo tenta pegar essa mina e ele só bebope. Agora ele ficou puto e falou mesmo por causa da árvore. É, se bem que a árvore faz coisas que a gente não pode fazer, né? Tipo... Fazer um lápis, né? Enfim... Ah, e que tal uma batalha de rap para ela? Não faria mal tentar, certo, boyfriend? Beep, bobo, beep! Ah, ó, já falou rap, já gostou. Já gostou, já pirou, tá ligado? Que bicho bizarro, velho. O ícone dele ali embaixo é uma... Nossa Senhora! Cara, que merda de música é essa? Aumentei aqui, deu quase um surto aqui, velho. Que porra é essa? Nossa, eu tô ficando tonto, eu não consigo nem olhar. Meu Deus, eu tô tonto aqui. Que isso, velho, bagulho? Pô, eu não consigo olhar isso aqui, eu não tô nem zoando, velho. Eu vou tentar não focar nas setas, porque senão... Tem um pato atrás da árvore! Tem um pato ali. Meu Deus do céu. Caralho! Nossa, chega pela... Mano! Isso aqui foi feito para me fazer vomitar mesmo, velho? Isso aqui tá me deixando tonto. Eu não tô zoando. Ainda bem que parou um pouco, só que agora tá mexendo de lá pra cá. Parece que eu tô no navio do Jack Sparrow, velho. Meu Deus! Que... Ah! Para! Para de... Para, para de estragar meu jogo. Árvore do... Meu Deus! Caraca, que árvore louca! Quem tá atrás da... Da girlfriend ali? Só cheirando o perfume dela. Quem é? Vou meter a porrada. Nossa. Mano, tem uns efeitos muito estranhos de tela, velho. Eu tô muito em choque. Nossa. Se a primeira música já é assim, velho. Eu não quero nem ver as outras. Dá pra quitar... Dá tempo de quitar ainda? Dá tempo de gravar um vídeo, sei lá, mano, do pico de novo, velho? Meu Deus! Mas a música é... A música é meio bagunçada. Eu não curti tanta música assim, porque parece um... Parece um monte de bagunça a música, sei lá, velho. Parece que alguém tá batendo a cabeça no teclado e programando a música. Achei meio bagunçada. Não é muito meio estilo, tá ligado? Sei lá, parece uma música do Skrillex, só que toda estourada na calçada, tá ligado? Não sei explicar. Ai, esses efeitos eu gosto ainda mais, né? Definitivamente. Cara, olha o Matt atrás da árvore. Acabei de reparar. Olha o Matt metendo na árvore. Ai, meu Deus do céu. Mano, o Matt... Repara quando a árvore canta. Se é que ela vai cantar, né? Mas o Matt, aquele bagulhinho em laranja... Volta o vídeo que você vai ver o Matt. Ou na próxima música. Não sei se ele vai embora. Sei lá. Ok. Que porra... Essa é a árvore do Illuminati? Tem um olho ali dentro? Droga, estou morrendo lentamente, Fred. Peep. Você não entenderia a minha situação, garoto. Nossa, dá pra ver que o bebê, que não é bem um bebê, que tá atrás do arbusto ali, ficou meio puto, tá ligado? Boyfriend, vamos sair daqui. Ah, agora você tá com medo? Você matou o Scooby-Doo. Você que se foda. Eu não quero mais você. Bebop. Não. O quê? Estamos bloqueados? Ih, meu Deus do céu. Eu não vou deixar você fugir. Assim, não. Nossa senhora. Caralho, é muito alto essas músicas, velho. É muito alto, muito bagunçado. Mano, é impressão. Minha as raízes da árvore estão virando, tipo, umas patas de aranha, velho. Ai, que bagulho horrível. Nossa, a voz tá toda esganiçada, velho. Tá tudo estourado, olha. É, ainda bem que essa é a Cade End. Seu rosto, já tô vendo que eu vou precisar mais... Meu Deus! Ah, de novo essa porra. Caralho, eu tô tonto! Ah! Ah, mas você foda... O quê? Mano! Para de deixar tudo torto, velho. Você tá fudendo o enquadramento do vídeo. Agora vai ficar... Vai ficar de um lá pro outro. Vai ficar dançando agora o pescoço. Foda-se, vou massacrar essas setas também. É pra apelar o apelo também. Eu tenho a Cade End, seu filha da puta. Olha o match ali atrás. Deu pra ver agora um segundinho ele, tá vendo? Uma luta só está aqui. Inclusive, eu fiquei sabendo que vai ter nova semana do match, né? Podem esperar que a gente vai trazer aqui, velho. E aquele pato ali atrás? Será que é o pato da outra semana? Eu vou querer ver depois isso. Mas é, já dá pra ver que o bagulho tá ficando bizarro pra caralho. A Revolta das Árvores. Isso aqui é como se aquele filme lá do... Qual o nome daquele cara? Laranja lá? O Snorlax? Smolax? Eu esqueci o nome daquele bicho laranja lá do Dr. Sus, tá ligado? Das árvores lá. É uma versão .ez daquele filme, confia. A Revolta das Árvores, velho. Vai cortando a árvore aí, vai. Vai ver o que vai acontecer. Daqui a pouco você vai estar cantando rap com a árvore do demônio. Ai! Agora eu preciso massacrar. Se eu continuar não fudendo minha tela, eu não preciso massacrar o teu lado, tá ligado? É uma troca justa. O que você acha, árvore? Desgramenta. Tá, tem uma cama ali. Eu não sei. Nossa. É, dropou o microfone. A árvore tá virando um super saiyajin. Que merda é essa? Que que... Oh! Oh! Que que apareceu ali na tela? Meu Deus! Meu Deus! Pelo menos ele pegou o microfone quebrado. Tá funcionando ainda. A fiação não foi... E a pessoa que tava ali no chão morreu, velho. Sumiu. Ou morreu, não sei. E o Matt tá, ó... Pronto pra sair na treta, velho. Eu não sei que porra é essa. Ele... Ele tá morto? É uma árvore. É, se bem que árvores têm... É, enfim. Vocês entenderam. Você... Ai, meu Deus! Eu tentei jogar bem, garoto. Em vez disso, você me matou? O quê? Esqueça de pegar sua mina. Eu estou tecnicamente morto de qualquer maneira, graças a você. Ele virou uma aranha mesmo, caralho. Além do mais, eu tenho uma hora sobrando antes de apodercer. Nossa, a árvore tá... Tá foda, hein? O que é aquele mago aí atrás, velho? É uma... Uma mongo gigante, velho. Eu não sei o que é aquilo ali atrás mexendo, velho. Então eu prefiro levar você pro inferno comigo, ó. Põe aí, friend. Vamos sair daqui. Você é surda! A gente tá preso! Não tem o que fazer, não, fia. Não tem o que fazer. Vamos cantar rap. Sim. Não, ó. Como escapar de mim? Eu vou arrancar sua medula espinhal. Que específico. Mortal Kombat. Bibo, morro! Ai, meu Deus. Nossa. Caralho. Olha a velocidade que foi o... Nossa Senhora. Não é à toa que o Matt tá ali atrás, né? Vamos lá. Vamos meter o cu nessa árvore, velho. Não, pera. Você entende, meu foda-se. Que música é essa? Olha isso, cara. Microfone tá tendo um derrame ali, velho. Pra quem tá com medo, hein, namorada. Já tá? Já tá fazendo a... Nossa! Agora você ficou em choque? Meu Deus! Caralho! O que? Não, para! Para! Que merda é isso? Eu não consigo... Não, 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 não dá. Não dá. Não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá. Você acha que eu sou tonto? Você acertou, mas eu não sou tão tonto assim pra fazer isso. Nossa, que isso? Caralho! Meu Deus! Tá acontecendo, velho. O que que tá acontecendo? Vai apodrecer, desgraça. Ai, ai. Tá, ficou lento agora. Eu vou gorfar! Eu vou gorfar! Lápis! Oh, sumiu a barra? Cadê a barra? Você tá bugando meu jogo, filho. Meu Deus! Ah! Ah! Ui! Meu Deus! Namorado! Você que traz a gente pra esses rolê de bosta! Ah! O quê? Entendi! Ah, vai ser... O quê? Mano, isso aqui... Oh, calma. Isso aqui tá pior que o mojo do salsicha, essa merda. Você quebrou a tela, tá torta. Tá torta. Tá torta. Tá bom. Pronto. Já acalmo bem meus dedos. Calma aí que tem uma coisa que a gente não viu ainda. Tinha até esquecido da semana do pato. Essa porra aqui explodiu minha cabeça de uma forma que eu nem sei... Nem... Nem sei o que eu tô fazendo aqui mais. Vamos ver a semana do pato. Espero que seja uma semana extremamente difícil. Pra compensar essa facilidade que a gente passou agora com essa outra... 2, 1... Ah, agora dá pra ver o match. Hã? Ai! Parece um pombo, velho. Ah, acho que essa música é pra relaxar um pouco. Vamos relaxar então. Foda-se. Foda-se a árvore. Legal que a árvore, acho que ela foi embora, tá ligado? Pelo menos. Ai, que fofo. Tô com vontade de fazer um carinho nesse pato. Que da hora. Por um momento eu achei que ia ter uma piada, tá ligado? Que ia ser só um quack a música e acabou, tá ligado? Mas parece que é uma musiquinha mesmo. Foda-se. Vambora. Será que esse pato mijou na árvore? Não, pera. O pato não faz isso, né? Eu acho. Onde que o pato mija? Onde que o pato mija? Ai, desculpa, namorado. Eu decepcionei você e seus pais, eu sei. Não deveria ter errado essa nota musical. Pô, e engraçado, no match parece que ele tá mais barbudo, tá ligado? Parece um náufrago ali atrás, velho. Quanto tempo ele tá ali, velho, parado? Pior que essa música é da hora. Essa música é boa, meu. Gostei, Dom. Pelo menos alguém quer ser nosso amigo nessa desgraça. O pato, ele tá sendo nosso amigo aqui. Isso que é conteúdo. Você tirar material de um pato. Que maravilhoso! Deveria ter ido nessa primeiro. Ao invés de ir nessa merda dessa fase do demônio. Árvore do demônio! Por que eu não trouxe meu machado hoje aqui? Ok, agora eu entendi por que vocês me pediram tanto pra jogar esse mod aqui. Senhoras e senhores, esse foi o mod da árvore iluminata satanista bizarra do Doutor Sous, tá ligado? Eu achava que eu já tinha visto de tudo lá no mod do Salsicha, mas honestamente isso aqui explodiu minha cabeça, tá ligado? O jogo literalmente se quebrou, tá ligado? Especialmente ainda mais do que aquele mod do Bob lá que fode e abre o navegador e faz não sei o que e bota uma música bizarra. Isso aqui quebrou o jogo dentro do jogo, véi. Isso é muito bizarro, mano. Mano, o bagulho fez sumir a minha barra de vida. Mexeu toda a minha tela, fudei o enquadramento do vídeo. Foi uma delícia, foi uma maravilha isso aqui, tá ligado? Foi lindo demais, véi. Amei ter tomado um pau pra essa árvore. Mas enfim, achei muito bem feito esse mod e definitivamente os mods de Fortnite Funkin seguem um certo padrão de começar aparentemente normal e comum e explodir a sua cabeça no final das contas, tá ligado? Se bem que desde a primeira música eu já vi que a parada ia ficar louca e foi ficando cada vez mais, tá ligado? Então meus parabéns pro criador, ficou foda pra cacete e tomara que essa árvore tenha sido cortada com 3 machado e 3 cerrelé. Mas e aí, o que vocês acharam desse mod? Vocês curtiram? Vocês ficaram com vontade de produzir um lápis aí em casa? Então aproveita pra comentar aí embaixo no vídeo o que você achou. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, aproveita esse espaço também pra deixar. Antes da gente encerrar essa parada, pra você não perder de nada, se inscreve no canal e eu não sei mais o que falar, eu vou cortar a Mata Amazônica, tá bom? Um beijo, falou, até mais, tchau, fui, foda-se.